Antes da gente começar, vocês precisam saber de algumas coisas. A primeira delas é que eu adorei esse figurino, gostei dessa golinha aqui, acho que vou começar a influenciar o Nino. O que tem mais a ver comigo? Coloquem aqui embaixo depois, não aqui no comentário, quando a live acabar, coloquem aqui embaixo se vocês querem que eu faça lives assim. Palhaçada, vai começar a palhaçada. Coloquem depois aqui embaixo se vocês querem que eu faça lives com essa roupinha ou de terno. Eu acho que terno tem muito mais a ver inclusive com esse bigodinho que ele tá deixando aqui. A segunda coisa que vocês precisam saber é que demônio só faz live com oferenda. Só que vocês deram sorte hoje. Na semana, na última live, na segunda-feira, vocês ficaram embaçando aqui, a gente perdeu 10 minutos pra começar a ler a Bíblia. Mas hoje, a Bloomy Cherry se antecipou e já mandou o selinho via Pix pro tio Nino. Essa Bloomy Cherry, vou até colocar já aqui pra vocês anotarem. O endereço do selinho é esse, ó. Nino de Nino de Nani Arroba Gemala .com Esse é o endereço, se vocês quiserem... Se tá complicado mandar selinho porque tem que ter cartão de crédito, pode mandar um Pix. O selinho é R$5, tá bom? A Bloomy Cherry mandou dois selinhos pra nós ontem. Então vocês têm que agradecer a Bloomy Cherry pela live de hoje e pela live de sexta-feira, fechou? E eu agradeço a Bloomy Cherry pela oferenda. Demônio só vem com oferenda. Bom, hoje, quarta-feira, nós vamos começar a ler Gênesis 8. E eu já quero deixar claro aqui porque tem um monte de gente, agora que as lives também estão indo lá pro YouTube, enchendo os pacová lá nos comentários. Certo? Eu não me importo com o que vocês falam. Eu só tô lendo o que tá escrito. Vocês escreveram essa bosta. Não fui eu. Eu só estou lendo. Se vocês acham que eu tô falando um absurdo, é porque vocês escreveram uma bosta. Não fui eu. Ah, mas porque é interpretação. Se é interpretação, eu interpreto do jeito que eu quero. Certo? Gênesis 8. Vamos começar a ler Gênesis. Só pra gente recapitular rapidamente, tá? A gente já falou aqui do paraíso, já falamos que Adão foi expulso, já falamos que Caim, que os quatro únicos seres humanos da Terra, quando Caim matou Abel, só tinha quatro seres humanos na Terra. Caim matou Abel, ficaram três. Mas aí Caim foi expulso e casou com uma pessoa que veio da bunda de Deus. E lá ele constituiu família, que casaram com outras mulheres que também vieram da bunda de Deus. Certo? Depois disso a gente viu a genealogia do cara lá. E aí agora a gente tá em Noé. Beleza? Vamos lá. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e todos os animais domésticos que com ele estavam na... Ah! A gente também descobriu que na Arca de Noé não tinha um casal de cada bicho. Tinham sete. Sete casais de cada bicho imundos e sete casais de todos os bichos limpos e dois casais de cada bicho imundo. Então já tá tudo errado a história que vocês aprenderam aí. Vamos lá. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na Arca. Deus fez soprar um vento sobre a Terra e baixaram as águas. Fez sentido isso pra vocês? Porque pra mim não fez não. Ai, deixa eu arrumar esse tripé. Esse tripé tá todo bando. Tá tudo cagado aqui. Vou te contar um negócio. Por que que nós só temos 11 pessoas hoje online? O que que tá acontecendo? Olha, vocês tem que mandar selinho mesmo pro nino comprar tripé novo, viu? Olha só, gente. Lembrou-se Deus de Noé. Sabe o que que isso é legal? Porque assim, Deus falou pra Noé. Noé, monta o barco lá que a gente vai passar o rolo, beleza? Aí Noé montou o barco lá, colocou a família dentro, os animais, tarará. E Deus fez chover durante 120 dias, durante 40 dias. E durante 120 dias, Noé ficou boiando. Ou seja, foram os 40, mas 120, 160 dias. Noé tava boiando lá. Aí Deus cagou pra Noé. Deus cagou pra Noé. E falou... Aí, um belo de uma hora, Deus falou assim... Puta, Noé, velho! Lembrou-se Deus de Noé. E de todos... Cara, Deus caga muito pra vocês, velho. E todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Essas águas foram pra onde? Se o mundo inteiro está envolto em um dilúvio, como tá dito na Bíblia, não sou eu que tô dizendo, tá na Bíblia. O mundo inteiro tá envolto num dilúvio, ele soprou essa água e essa água foi pra onde? Pra borda da terra plana? E aí caiu ali? Vazou? Porque, cara... Imagina você. Imagina você, querido amigo. Imagina você. Você tem uma caneca, uma xícara cheia d'água. É o dilúvio. Aí você sopra. Abaixa o volume da água? Não abaixa. Mas é Deus, né? Vai ver que ele... Sei lá, não consigo falar. Fecharam-se as fontes do abismo. Ah, é porque fala de um tal de abismo. Então, aparentemente, a água foi pro abismo. Realmente, a terra é plana. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. E a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escorrendo continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de cento e cinquenta... Cara, saca só. Todo mundo fala que Noé passou quarenta dias no dilúvio. Mas foi muito mais do que isso. Foi mais de um ano. Foi mais de um ano? Foi mais de um ano. Não, foi quase um ano. Quarenta dias enchendo, cento e vinte dias de dilúvio, mais cento e cinquenta dias pra água baixar. Então, foi quarenta mais cento e vinte, cento e sessenta, mais cento e cinquenta, trezentos e dez dias. Na real, o Noé passou trezentos e dez dias, trezentos e dez dias na água. Um ano! Vocês estão ouvindo isso? Isso é a minha arrebenta. É a arrebenta do Tio Nino, minha sobrinha cantando. Tão bonitinha. Noé passou quase um ano ali. Cara, que coisa, hein? No dia dezessete do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas foram lenguando até o décimo mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de quarenta dias, abriu Noé a janela que fizeram na arca e soltou um corvo, o qual, tente isso aí, ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado na superfície da terra. Isso aqui parece muito a história do Odin, né? Esse negócio de usar corvo. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou-a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Olha a mentira. Em capítulos anteriores, versículo 5. As águas foram minguando até o décimo mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Versículo 4. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Ou seja, a arca já tinha parado em um lugar seco, no cimo do monte Ararat. Certo? Olha só. Vamos lá. Versículo 4. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Ou seja, a arca já tinha parado em algum lugar seco. Quinto versículo. As águas foram minguando até o décimo mês, cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Segundo evidência de terra seca. Nono versículo. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou-a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-lhe e recolheu-a consigo. Não tem terra seca. No quarto versículo, no quinto versículo, tem terra seca. No nono versículo, já não tem mais terra seca. Esse Deus é bipolar pra caralho. Julgando que a Bíblia foi escrita por Deus. Beleza? Se a gente falar, não, Nino, essa Bíblia foi escrita por homens. Então eu vou falar assim, beleza, os homens são bipolares pra caralho. Ou pelo menos eles não releem. Cadê o revisor dessa bosta? É uma porra de um livro que tem dois mil anos. Não tem um desgraçado de um revisor que não vê erro de roteiro? Sério mesmo? Olha só, eu tô aqui nessa porra desse... Cara, eu tô puto. Eu tô puto já. Eu tô puto como vocês conseguem acreditar nesse negócio e não ver essas porra. Tá ligado? Caralho, gente. Vocês são muito burros. Olha só. Eu tô no site Bíblia Online. Beleza? Aqui tem Almeida Revista e Atualizada. Nova versão transformadora. É, tá. Já entendi. Realmente vocês não tem revisor. Vamos falar só de Bíblia Almeida. Almeida Revisada e Atualizada. Almeida versão transformada. Almeida atualizada. Almeida Revista e Corrigida. E o pior é que eu não sei qual delas é a mais nova, tá ligado? Aí tem nova versão internacional, versão católica, mais uma Almeida. Almeida Corrigida Fiel, King James Version, Reina Valera e outras Bíblias. Cara, olha só. Por que tem tanta versão? Você não vê Harry Potter versão da J.K. Rowling? Harry Potter versão J.K. Rowling atualizada. Harry Potter versão J.K. Rowling atualizada e revisada. Harry Potter versão J.K. Rowling atualizada e atualizada. 1, 2, 3, 4. Vocês não veem isso. Sabe por quê? Porque quando o livro vai pra editora, tem uma pessoa que vai ler a merda do livro e falar, olha que legal, não tem erro de português. Aí tem uma outra pessoa que vai ler a merda do livro e vai falar, olha que legal, não tem erro de roteiro. Vai ver uma outra pessoa que vai ler a merda do livro e vai falar assim, olha que legal, não tem erro de roteiro nem erro de português. Vamos publicar? Por que que não tem essa bosta num livro de 2 mil anos? Ninguém nunca fez isso? Você sabe por que que não tem essa bosta num livro de 2 mil anos? Porque cada filho da puta que põe a mão nesse negócio Adiciona a sua personalidade nisso Certo? Essa bíblia que eu tô lendo aqui Não é a história da bíblia É a história do Almeida Contando a respeito do que ele acha do mito Vamos continuar aqui Esperou ainda outros sete dias E de novo soltou a pomba fora da arca Não parece que ele tá pôndo o pau pra fora? Soltou a pomba? O português O PTB O português de Portugal Eu sei que tem um monte de português de Portugal Que segue aqui o tio Nino Eu quero falar um negócio pra vocês Os brasileiros Melhoraram a língua de vocês Vocês não falam mais português Vocês falam essa língua aí Olha que maravilha Esperou ainda outros sete dias E de novo soltou a pomba Esse simples Soltou a pomba Já dá uma conotação sexual na coisa Vocês tem isso Portugueses de Portugal? Não tem, né Portugueses de Portugal Porque vocês são literals, né Vocês realmente Levam-se muito a sério Aqui não E aqui a gente fala Ainda esperou outros sete dias E de novo soltou a pomba pra fora da arca A gente já imagina aqui no Brasil Me digam aqui nos comentários A gente já pensa aqui no navio No Brasil No navio A gente já pensa aqui no Brasil Que Noé tava sete dias na seca Sei lá A mina dele tava menstruando Por exemplo Eles não se apertavam com isso Mas vamos dizer que sim Então a mina dele tava lá Menstruado Ele não conseguia Ficou sete dias na seca Aí, mano Quando chegou o sétimo dia O negócio parou Ele soltou a pomba fora da arca Tá vendo? Não parece? Diga pra mim se não parece A gente O brasileiro Criou o Português 2.0 A versão atualizada e revisada do Almeida Vamos lá Versículo 11 A tarde ela voltou Ah, mano A tarde ele soltou a pomba E a tarde ela voltou Olha, a gente já tá dando um outro contexto pra Bíblia Vocês sacaram aqui, né? Então imagina A mulher de Noé Que eu já vi lá Sei lá que nome que é Tava lá menstruada Então Noé não chegou perto Porque era pecado Beleza? Aí Depois que a menina menstruou Ele esperou sete dias Até a menina parar E aí ele soltou de novo a pomba pra fora da arca Ele pôs lá Pra fora Aí a tarde Ela voltou E trazia no bico uma folha nova de Oliveira Assim entendeu Noé Que as águas tinham minguado por sobre a terra Isso é uma parábola pra sexo, velho Mano Isso é uma parábola pra sexo, cara Na verdade Na verdade A arca deve ser Ai O útero da mulher, tá ligado? Então tipo Quando tava Na verdade Tá falando aqui Que tava cheio d'água Que tava com dilúvio É porque ela tava menstruando muito, tá ligado? Tava saindo ali muito a menstruação Aí Noé soltou a pomba Mas a pomba olhou e falou assim É Não tem lugar pra eu pousar ali, tá ligado? Aí Noé falou assim Beleza Vamos esperar mais sete dias, né? E de novo Eu soltei a pomba pra fora Aí quando ele soltou a pomba pra fora À tarde Ela voltou pra ele E trazia no bico uma folha de Oliveira Falando assim Olha Tá cheiroso É assim Entendeu Noé Era o código deles, tá ligado? Assim Entendeu Noé Que as águas tinham minguado por sobre a terra Olha o próximo versículo Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês Do ano 601 As águas se secaram de sobre a terra Então Noé removeu a cobertura Levantou a saia Removeu a cobertura da arca E olhou E eis que o solo estava enxu Cara Olha o que Mano Olha o que dá pra fazer com esse texto, velho Mano do céu Pera, vamos ler direito Ai, tá doendo minha boca Vamos ler direito Vamos ler direito Pera aí Ai, meu Deus do céu Obrigado por isso, Deus Porque esse capítulo tá muito foda Legal, cara Eu adorei Vamos lá Depois soltou uma pomba Pra ver se as águas teriam já minguado Da superfície da terra Mas a pomba Não consigo mais ler Não achando onde pousar o pé Tornou ele pra arca Porque as águas cobriam ainda a terra Noé estendendo a mão Tomou-a E a recolheu consigo na arca Esperou ainda outros sete dias E de novo soltou a pomba fora da arca A tarde A tarde ela voltou a ele Trazia no bico uma folha nova de oliveira E assim entendeu Noé Que as águas tinham minguado de sobre a terra Então Então esperou ainda mais sete dias E soltou a pomba Ela, porém, já não tomou a ele Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês Do ano 601 As águas secaram sobre a terra Então Noé removeu a cobertura da arca E olhou E eis que o solo estava enxuto E aos vinte e sete dias do segundo mês A terra estava seca Então disse Deus a Noé Sai da arca E contigo tua mulher Teus filhos E as mulheres dos teus filhos Os animais que estão contigo de toda a carne Tanto aves como gato E todo réptil que rasteja sobre a terra Faz-se sair a todos para que povoem a terra Sejam fecundos e nelas se multipliquem Aqui a gente tem problemas Vamos deixar a história da sacanagem do Noé pra lá, tá? Olha só E as minhocas? E as topeiras? E os ratos? E as equídias? Porque são só os animais que estão sobre a terra Topeiras vivem sob a terra Ratos selvagens também vivem sob a terra Minhocas vivem sob a terra Saiu, pois, Noé com seus filhos Sua mulher E as mulheres de seus filhos E também saíram da arca Todos os animais Todos os répteis Todas as aves E tudo que se move sobre a terra Segundo suas famílias Esse livro é preconceito do começo ao fim, né? Esse livro já foi preconceituoso com mulher Já foi preconceituoso com homina trans Já foi preconceituoso Com Com casamento Agora é preconceituoso com os animais, né? Esse livro só tem Só tem preconceito É isso Levantou Noé um altar ao Senhor E tomando de animais limpos e de aves limpas Ofereceu o holocausto sobre a seu altar Ou seja, essa linhagem acabou Essa linhagem não existe mais, tá ligado? Na verdade, existem sim Eu que errei Porque Deus falou pra pegar sete casais de animais limpos Né? Então, na verdade Pegou sete e ele sacrificou um Sabe o que quer dizer esse parágrafo, na real? Você sabe o que é um holocausto? Eu não tô falando do holocausto Aquele que você sabe Aquele que aconteceu, né? Na Alemanha Mas você sabe de onde vem a palavra holocausto? Holocausto Holocausto é quando se queima a oferenda Pra que Porque eles acreditavam que Deus ficava no céu Então você queima a oferenda A oferenda vira fumaça E aí Deus A oferenda Ou, né? A oferenda Sabe o que esse parágrafo quer dizer? Eu vou contar pra você Olha só Lê comigo Saiu, pois, Noé com seus filhos Sua mulher e as mulheres de seus filhos E também saíram da arca Todos os animais Todos os répteis, aves E tudo Levantou Noé um altar ao Senhor E tomando de animais limpos e de aves limpas Ofereceu holocausto sobre o altar Aqui existe a comprovação De que Noé é brasileiro E você vai se perguntar Por que, demonino? E eu vou te responder Se você É brasileiro Nasceu na década de 80 Você já deve ter passado Pela situação Dos seus pais Se encontrar com os amigos E as esposas dos seus amigos Ou seja Seu pai, sua mãe Os amigos e as esposas dos seus amigos E eles colocarem vários blocos no chão Aonde eles colocavam no meio carvão E em cima Aves e animais limpos E chamavam isso de churrasco Noé fez um churrasco Quando ele saiu da arca E no melhor estilo brasileiro Que é aquele churrasco de chão Tá ligado? Aqui o que Levantou Noé um altar Ao Senhor E tomando de animais limpos É lógico, né? Você não vai pegar um animal podre pra comer E aves limpas Ofereceu holocaustos Colocou ali numa brasa Tá ligado? Aqui Tá a prova Porque a gente não vê Não vê mais Hoje em dia Eu acho que Talvez só em locais muito pobres Pessoas fazendo churrasco de chão assim Na casa do tio Nino Era bem normal Dona Maricota Dona Maricota Tá aí, Dona Maricota? Seu Dada Ou seja Noé, né? Parava Noé E a sua esposa Chamavam os seus amigos Então vinha lá o tio Né Com a mulher deles As X com a mulher Y com a mulher Z com a mulher Colocava Não tinha churrasqueira Porque, né? Na década de 80 As pessoas eram mais pobres Tá ligado? Então Colocava ali uns tijolinhos no chão Tá erguendo o altar pro senhor Colocava no meio ali os carvão Tacava fogo Certo? Colocava os espetos em cima Mandava ali Umas aves limpas Uns animais limpos Um pãozinho de alho E oferecia o holocausto Do senhor Noé É brasileiro Esse Monte Ararate Deve ser na Serra da Mantiqueira Tá ligado? Esse Monte Ararate aqui Deve ser na Serra da Mantiqueira Deve ficar ali Entre Lorena Aparecida Tá ligado? Deve ficar ali Na fronteira Entre São Paulo E Minas Gerais Porque Rio de Janeiro É impossível Se Noé fosse do Rio de Janeiro Eu me negava Voltar pra cá Eu aposto Com vocês Que esse Monte Ararate Deve ser o Pico das Agulhas Negras Tá ligado? Conhece o Pico das Agulhas Negras? Fica bem Na divisa Entre São Paulo E Minas Ali Como é um monte muito alto Que tava baixando Eu aposto Que Noé Falava uai Eu aposto com você Que Noé falava uai Uai E aí a gente monta ali E faz um holocausto Ah, eu aposto com você Que Noé era mineiro Cara Noé tem cara de mineiro Sacou? Nossa, eu tô sendo castigado Cês tão vendo Cês tão vendo Sabe o que é isso? É esforço de Deus Não deixar eu falar as verdades Pra você É esforço de Deus Não deixar eu falar a verdade Pra você Tá vendo? Não vai adiantar Porque eu estou aqui Por sob A ordem de Deds Que tá acima de você Deus É Deds e Maricota Que deixaram vir aqui Estão acima de você Então chupa essa Ele é tão mineiro Na verdade é assim Eu acho que ele é mineiro Por causa da Porque Noé Eu acho que ele é mineiro Só porque eu tô falando Da Serra da Mantiqueira Mas na verdade Pra sair da Arca E fazer um churrasco É óbvio Que ele nasceu no Rio Grande do Sul Tá ligado? Vamos fazer um Agora que a água secou A gente vai fazer um churrasco Vamos fazer um churrasco Pra homenagear Esses peixes tudo que morreram Esses bichos tudo aí Que foram pro saco Vamos fazer um churrasco Achei Então eu dou duas possibilidades Pra você Ou a Arca encalhou Na Serra da Mantiqueira Tá ligado? E noé é mineiro Ou a Arca encalhou Na verdade Eu acho que é assim Noé saiu do Rio Grande do Sul Tá ligado? Noé era do Rio Grande do Sul Ele era gaúcho Ele era gaúcho Aí quando a água subiu Noé ficou ali A deriva E a Arca foi subindo No Brasil E parou Na Serra da Mantiqueira Eu acho que é isso Aí Noé Noé saiu da Arca E falou assim Vamos fazer um churrasco Ali na Serra da Mantiqueira Tá ligado? No pico das agulhas Aí pronto Descobri Noé é brasileiro Olha isso Olha o próximo Ó Pera aí Vamos lá Vamos falar sério agora Pera E o senhor aspirou Suave cheiro E diz consigo Não tornarei a maldiçoar a terra Por causa do homem Porque é mal o designio íntimo do homem Desde a sua mocidade Nem tornarei a ferir todo vivente Como fiz Enquanto durar a terra Não deixará de haver sementeira E ceifa Frio e calor Verão e inverno De noite Olha isso aqui Isso é importante Pera aí Vamos parar a piada É mal O designio do homem Desde a sua mocidade É mal O designio do homem Desde a sua mocidade Deus aqui Tá confessando Que ele cria As pessoas Ruins Deus tá confessando Que ele cria As pessoas Ruins Sabe o que isso quer dizer? Isso aqui tem decorrências muito maiores do que você imagina Porque é assim Se Deus realmente é onipotente Onipresente Onisciente Como tá dito aqui na Bíblia E ele cria Os homens ruins Ele cria os homens E dá o livre-arbítrio Ele cria os homens ruins E dá o livre-arbítrio Ele faz isso Pra sacanear os homens Porque ele cria os homens Pra irem pro inferno Ou seja Não há salvação pra você Você sacou aqui? Não há salvação pra você Deus te criou Pra te condenar pro inferno Deus ele Vou te contar uma parábola Deus criou uma fazenda de formiga Com a certeza Aliás Com o único objetivo Fazer essas formigas Alimentarem a rainha Pra rainha fazer mais formigas Pra ele vir com uma lupa E queimar cada uma delas Eu não pensaria Numa coisa dessa Agora Eu quero perguntar Outra coisa pra vocês Olhando isso daqui Que Deus criou Vocês ruins E te deu o livre-arbítrio Pra você ter a impressão De que você pode mudar Mas não pode Porque no final das contas Deus te criou assim Ele vai te condenar ao inferno Porque ele te criou pra isso Ele te criou ruim Pra você ir pro inferno Aí Quando vocês vêm pro inferno Sou eu que te recebo Aqui embaixo Na minha startup Eu já falei É o céu Com álcool Drogas e prostitutas Você acha realmente Que eu sou ruim? Eu sou ruim? Vocês estão lendo comigo Eu não estou inventando Eu estou falando Estou lendo aqui Gênesis capítulo 8 Certo? E vocês estão vendo aqui E o senhor aspirou O suave cheiro E disse consigo mesmo Não tornarei a maldiçoar a terra Por causa do homem Porque é mal O desígnio íntimo do homem Desde a sua infância Quem criou o homem Foi Deus Deus criou o homem mal E Deus pune o homem Pela maldade Só que Deus criou o homem mal Ou seja Ele te criou Para sofrer no inferno É com essas palavras De paz e prosperidade Que eu desejo Todos vocês Que tenham uma péssima vida Sejam pessoas piores Que vocês foram até agora Foda-se Você tem uma péssima vida